Música Cenas como esta podem estar com os dias contados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A busca por processos digitais, sem o uso do papel, tem sido uma constante. Nessa terça-feira, dia 7 de junho, o presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal, assinou o termo de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para o uso gratuito do ELEGES, um sistema de gerenciamento da atividade legislativa totalmente digital. Levar um sistema de inovação que permita agilidade, economia, que satisfaça aquilo que realmente é o mundo moderno. Isso é o que está nos exigindo bastante hoje, é tecnologia. E essa expertise toda vocês já possuem. Então, para nós é uma satisfação enorme e um espírito de gratidão muito grande em vocês nos permitirem o acesso a esse sistema e a aplicação deste sistema aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, falou da importância dessa cooperação técnica entre as casas legislativas. É uma satisfação poder fazer essa cooperação técnica aqui, essa parceria com a Assembleia de vocês. Nós que já fizemos a Assembleia de São Paulo, estamos fazendo com várias prefeituras e fico muito feliz em poder fazer essa troca de experiências propositivas que as Assembleias estão tendo. Então, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte se sente honrada em poder fazer essa parceria com vocês. Espero que a gente possa contribuir cada vez mais para o fortalecimento do legislativo de vocês. O prazo de vigência do Eleges é de cinco anos. O sistema é desenvolvido pelo Parlamento Potiguar para gerenciar a atividade legislativa de forma digital em todo o seu trâmite, sem qualquer uso de papel.